Por causa da estação mais fria do ano, a Prefeitura de Arassatuba realiza até o fim do mês a operação Noites Frias. Deixa eu falar com a repórter Priscila Andrade mais uma vez, que vai explicar o que é essa ação aí, como é que isso impacta no dia a dia desses períodos mais gelados, Priscila. Pois é, é uma forma de abordagem e de uma forma de acolhimento para as pessoas em situação de rua. Para a gente mergulhar sobre o que é essa operação e como ela vai funcionar, porque é uma operação que começou ontem, vamos conversar com ela, a Secretária de Assistência Social, Suzeli Denis de Oliveira. Seja muito bem-vinda. Secretária, é uma operação porque realmente necessita de muitas pessoas, um grupo treinado para poder abordar e convencer o acolhimento nessas noites frias e se tratando do inverno. Com toda certeza. A nossa preocupação maior, a preocupação da administração é não deixar que as pessoas passem frio e nem fome nas praças. Então nós temos os nossos técnicos que fazem essa abordagem, fazem a busca ativa nas praças com os moradores de rua para ver se aqueles que querem vir para o abrigo institucional, que é uma parceria do ASAS com a Prefeitura, e aí nós trazemos para pernoitar aqui e jantar e no outro dia de manhã eles tomam café da manhã e já saem. Muito bem. Até para a gente explicar na prática como é que funciona, nós estamos aqui no abrigo institucional que fica em anexo ao Centro Pop. Então nós temos diferentes, por exemplo, atrás de onde nós estamos aqui, há alguns quartos, só que quartos definitivos ou temporários para as pessoas que participam de estudos sociais e que querem fazer outros planos para a vida. Já esse espaço aqui faz parte justamente da operação Noites Frias. Então o que as pessoas vão encontrar quando participarem dessa operação? Primeiramente, é um espaço de convivência social. Então, quando chegar um determinado horário da tarde, todo esse espaço que você está vendo aqui se transforma num grande quarto. Então você está vendo os colchonetes, as pessoas que chegarem, homens, mulheres, vão encontrar pano de cama, travesseiro, edredom, o que mais? Isso. Cobertores, agasalhos e o jantar, né? Para que eles se sintam mais acolhidos, que não passem fome nem frio. Muito bem. Informação de horário de funcionamento, secretário? É das 19 horas, a partir das 19 horas e vai até às 7 da manhã do outro dia. Muito bem. Tem um telefone também que a gente vai deixar com vocês, é o 018-99670-6596. É o Disque Abordagem. Esse telefone é importante. Esse telefone é muito importante. Por quê? As pessoas que virem alguém passando necessidade, passando frio, fome, eles entram em contato nesse telefone e a equipe de abordagem vai até o local, traz a pessoa até aqui, né, no abrigo sissional. E mesmo assim, a partir das 19 horas, 20 horas, a guarda municipal fica responsável. Então, nós entramos em contato com a guarda municipal, passamos o endereço onde essa pessoa está e aí eles acolhem, traz o pessoal até aqui, até o acolhimento. Isso que é importante, né? E ganha um carinho e também uma ajuda, um incentivo para essa pessoa também tomar, de repente, um outro rumo na vida. Lembrando que é sempre com a conscientização e a aceitação dessa pessoa. Muito obrigada, viu? Secretária, com você, casa. Obrigado, Priscila, pelas informações aqui ao vivo no SBT Interior.